Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje decidi trazer outro vídeo relacionado com produtividade porque neste momento eu estou em época de entregas de trabalhos, daqui nada vou ficar em época de frequências e não é divertido, mas tem que ser e temos que passar esta fase. E eu sei que vocês também estão a passar por estes momentos, pelo menos a maioria de vocês, por isso eu decidi trazer-vos 4 aplicações, neste caso são as minhas aplicações favoritas, que me fazem mais sentido agora neste tempo em que eu preciso mesmo de estar produtiva e conseguir alcançar todos os meus objetivos, porque senão o trabalho não fica feito e o trabalho tem de ficar feito. Por isso eu vou partilhar com vocês todas as aplicações que eu utilizo para aumentar a minha produtividade. Como eu referi, todas as aplicações vão ser no meu telemóvel porque basicamente é o que eu utilizo mais para me manter produtiva. Eu costumo trabalhar no meu computador, às vezes no meu tablet, mas o telemóvel serve sempre como uma ajuda à produtividade e eu já vos vou mostrar então como. Quando abrimos o meu telemóvel, isto é a primeira página que aparece, que é a minha página principal, que tem tudo, mas depois quando passamos à segunda página, esta é a página da produtividade. Costumo ter sempre ali uma imagem no canto de um álbum do Pinterest que eu tenho, neste momento estou com esta imagem, mas vai variando de hora em hora. Depois tenho esta imagem, que esta sim nunca muda, que é um daily reminder de coisas que eu sinto que me fazem bem e que me ajudam a manter a minha produtividade ativa e a mesma frase que eu sinto que faz sentido. A frase diz, smile, drink your water, work out, remember where you started and spread love and positivity. Isto faz imenso sentido para mim, então eu tenho sempre esta frase aqui no meu telemóvel para eu poder ler. Depois, em baixo, tenho o meu calendário. Isto aqui é um calendário que vem com o iPhone e que eu gosto imenso e aliás é o que eu uso em todos os meus dispositivos. Eu já falei com vocês sobre isto no último vídeo de como é que eu me organizo e eu gosto imenso de ter esta maneira assim mesmo a ver o que é que eu tenho que fazer. Faz-me imenso sentido ter este calendário aqui mesmo à minha frente porque consigo visualizar logo o que é que eu tenho que fazer, quanto tempo é que eu tenho até conseguir acabar essa tarefa. Depois, passando então finalmente para as aplicações que eu realmente vou falar com vocês, eu tenho aqui todas numa pasta que é a Emphasis, a Wild Journey, a Gone e a Emo. Começando então com a Emphasis. Esta aplicação é uma das minhas favoritas e se não a que eu utilizo mais porque é um cronómetro que ajuda-vos a usar a técnica de pomador. Quem segue o canal já há algum tempo já conhece a técnica de pomador porque eu sou obcecada e estou sempre a falar sobre ela, mas é uma técnica que é inspirada naqueles relógios de tomate de cozinha, daí o pomador italiano, e basicamente é uma técnica para cronometrar o vosso tempo de forma a manter-vos produtivos e com a cabeça sempre alerta. O objetivo é dividir o nosso tempo em 25 minutos e passado 25 minutos fazer uma pausa de 5. Fazer um set de 4 de 25 minutos e após esses 4 fazer uma pausa de 15 minutos e depois assim adiante até conseguirem acabar o vosso trabalho ou até sentirem-se cansados. Eu gosto imenso desta técnica e este relógio é perfeito para isso. Como conseguem ver, quando começam um ciclo eu posso vir aqui e também o terminar, basta pressionar durante um pouco e dá para acabar o timer que eu já tinha ativado um, podem cancel timer ou finish work session. Eu vou cancelá-lo porque não cheguei a fazer e depois podem selecionar 3 tipos. Um work session, ou seja, os 25 minutos, ou se querem fazer uma short break porque sentem que precisam de uma short break, ou após os 25 minutos ele seleciona esta automaticamente e depois temos ainda uma long break de 15 minutos que aparece após as 4 sessões de 25 minutos. Eu gosto imenso desta aplicação porque ela tem uma interface bastante simples, minimalista e fácil de compreender. Não é nada demais e funciona para mim. Eu normalmente ou deixo isto aqui ou então, como esta aplicação não vos cancela o telefone, ou seja, vocês podem sair, ir a outras aplicações e ela não acaba com o vosso timer, o que para mim é excelente porque eu uso esta aplicação em conjunto com outra, que já vou falar mais à frente. Esta aplicação infelizmente agora tem uma versão paga, antes não tinha, daí eu consegui ter esta cor que neste momento está bloqueada, infelizmente, mas as outras cores também são bonitas. Passando agora à Wild Journey. Esta é a aplicação que eu uso em conjunto com a Emphasis. Ela é uma aplicação de meditação e eu não me apercebi disto até há bem pouco tempo, mas basicamente eu uso esta aplicação para quê? Para ouvir sons da natureza. Eu sei que é um bocado estranho, mas ou eu estou a ouvir lo-fi com as colunas do meu computador ou com as colunas do meu telemóvel em si, ou então estou a ouvir estes sons assim da natureza. Eles têm imensos sons e imensos cenários que vocês podem escolher. A maioria deles está bloqueado, obviamente, as aplicações têm que sempre ter alguma coisa para se pagar. Mas estes seis são gratuitos e eu uso sempre estes seis e pessoalmente gosto imenso. O meu favorito é o Ruby Wetlands, mas também gosto bastante do Sunset Point. Como conseguem ver, é mesmo um som relaxante e bom e basta ficar com o fundo que vocês acabam por relaxar e sabem mesmo bem quando vocês estão a trabalhar, não sei, é quase aquele white noise. Para não estar sempre a ouvir lo-fi, fazer uma pausazinha, principalmente quando vocês estão a escrever textos, eu recomendo imenso. Ou então resumos, que acho que é o que a maioria das pessoas faz. De seguida, tenho a aplicação GON. Esta aplicação é bastante simples, again, eu gosto de interfaces simples que funcionem. Esta aplicação serve para vocês escreverem listas. Eu normalmente utilizo os lembretes do próprio telemóvel, mas esta aplicação é boa para quando vocês têm uma lista de coisas que querem cumprir no dia e que têm mesmo que ficar feitas em 24 horas. E é para isso que serve o GON e é por isso que se chama GON. Esta aplicação mantém o que vocês escreveram durante 24 horas. Como conseguem ver, eu escrevi aqui gravar vídeo, mas posso também acrescentar o editar vídeo, fazer a thumbnail. E se vocês conseguirem finalizar essa tarefa em menos de 24 horas, vêm aqui, selecionam o OK e ele risca essa tarefa. Caso não consigam, ele vai eliminar por completo. E o objetivo da aplicação é vocês conseguirem acabar as vossas tarefas antes de acabar as 24 horas para ela não desaparecer por completo. Por fim, temos uma aplicação que não está tão relacionada com a produtividade em si, mas muito mais com a forma como nos estamos a sentir. E é também importante, porque se vocês não se estiverem a sentir bem, não há trabalho que vocês vão fazer. Vamos ser sinceros. Ela serve para vocês verem o vosso mood em cada dia. Eu gosto imenso dela porque ela tem um widget, como conseguem ver, e também conseguem ver a minha Nina no canto. Mas esta aplicação, basicamente, deixa-vos escolher qual é o mood que estão a sentir e depois fica aqui exposto. Eu gosto imenso deste mood, acho que é mesmo fofinho e é como eu me estou a sentir hoje, por isso acaba por ser giro. E depois, quando venho aqui a aplicação em si, aparecem-me então todos os moods que eu senti. Se vocês preencherem isto todos os dias, aparece uma visão geral de como é que vocês se sentiram. Por exemplo, eu hoje pus duas emoções, que estava happy e estava com este neckinho, que eu nem sei dizer que a emoção é esta, mas é tão amorosa que eu muitas vezes clico, porque identifico-me simplesmente. Mas eu acho bastante engraçada esta aplicação, porque dá para vocês terem controle de como é que se tem andado a sentir. E este mês tem sido, assim, bastante cansativo e muitas caras azuis, mas também muitas caras felizes. E tem sido cansativo, mas bom, e apesar de estarmos na reta final e o stress estar todo acumulado, tem sido fixe. Tem sido bom também estar com as minhas amigas, porque voltámos às aulas presenciais. Então, é bom por esse lado, mal porque estamos cheios de trabalho. Esta aplicação ajuda-vos a manter esse controle e verem exatamente. E basta clicar aqui no mais e escolhem então qual é o mood que estão a sentir nesse mesmo dia. Como eu já selecionei duas, não vou estar a selecionar mais. E pronto, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham-vos dado aqui algumas recomendações de aplicações que não conheçam e que vos ajude agora para esta reta final. Está quase, eu sei que está a gostar, mas tipo, está quase. Vamos lá, nós conseguimos e é isso. Eu espero que muito tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri